Bom, esta foi a observação que Deus fez quanto a Adão. Deus, não Adão, identificou que Adão precisava de uma companheira. E hoje deveria ser do mesmo jeito. Deus é que deveria identificar a nossa necessidade. Se temos ou não a necessidade de ter um companheiro ou uma companheira. E cada um daqueles que ainda não se casaram deveriam se indagar. Estou eu pronto para entrar num relacionamento? Estou eu maduro ou madura o suficiente para estar à frente de uma família? O meu nome é Silverino Kiu, sou o fundador do IAG. Estudando a Bíblia e o Espírito de profecia, nós vamos identificar que existem três fases especiais de singular importância na vida de qualquer pessoa. A primeira delas é a nossa decisão por Cristo. Esta decisão vai ser a força motriz que vai gerir toda a nossa experiência. Ou seja, essa deve ser a decisão primordial, o fundamento, a base da nossa experiência. Qual a primeira decisão? A decisão por Cristo. Depois vem a segunda decisão, que seria um relacionamento. Um relacionamento conjugal. Mas antes desse segundo ser estabelecido, é necessário eu introduzir um ponto preliminar, que seria o chamado para a vida. Então, na verdade, para ficar mais didático, eu vou introduzir quatro pontos. Primeiro, a nossa decisão por Cristo. Segundo, um chamado para a vida. Ou seja, o que eu vou fazer por toda a minha vida para manter a mim e a minha família. Terceiro ponto, casamento. E o quarto ponto, filhos. Veja bem, estes quatro pontos vão determinar a qualidade de vida que vamos ter. Se nós vamos ter uma vida feliz, infeliz, se vamos ter sucesso ou vamos ser fracassados. Enfim, é importantíssimo um jovem considerar estes quatro pontos de maneira muito madura, de maneira muito séria, antes de dar um passo num relacionamento. Então, vamos falar sobre cada um destes quatro pontos de maneira separada, objetiva, para que você tenha luz e, a partir desta luz, você pesquise um pouco mais profundamente. Ok, primeiro ponto, a nossa decisão por Cristo. Vejam bem, se uma pessoa ainda não tomou sua decisão por Cristo, é sinal que ela ainda não está pronta para um relacionamento. É sinal também que ela não está pronta para engajar num chamado de vida, um chamado vitalício. Quando eu digo chamado de vida, vitalício, não é simplesmente emprego, não. Não estou falando você fazer um curso de enfermagem e ser enfermeira. É um chamado de vida no trabalho de Deus, no ministério. Aquilo que você vai fazer como papel primário. Ah, tudo bem, eu tenho o meu trabalho, mas você, antes disso, tem um chamado primário. No caso da mulher, cuidar da família. No caso do homem, cuidar das necessidades do lar, etc. Então, eu vou tentar me lembrar o máximo possível de exemplos para fornecer, para que possa ser um auxílio, de fato, essa pequena reflexão. Então, decisão por Cristo. Moça, se o rapaz ainda não tomou uma decisão por Cristo, é sinal que ele não está pronto para o relacionamento. Moça, agora, na verdade, rapaz, se a moça ainda não tomou sua decisão por Cristo, é sinal que ela também não está pronta para um relacionamento, tá? Então, qual é a primeira coisa que nós vamos observar na pessoa que chamou a nossa atenção? Se esta pessoa já tomou sua decisão por Cristo. Se é uma pessoa que dedicou a sua vida a Cristo. Se é uma pessoa que suas aspirações sejam celestiais e não terrenas. E o linguajar, vestuário, postura, tudo isto vai indicar se a pessoa que você contempla assumiu ou não um compromisso com Cristo. Então, o primeiro aspecto é observar. Sabe qual é a declaração mais eloquente de amor que um homem pode fazer por uma mulher e uma mulher por um homem? Eu sei que você já ouviu isso. É ele declarar-se fiel até a morte a Deus. Porque se um homem, se uma mulher estiver disposta a dar sua vida por Deus, certamente ele vai ser um bom marido e uma boa esposa e vai amá-la e vai amá-lo. Primeira decisão, então. Decisão por Cristo. Vamos ver aqui. Vamos ver todos esses passos, na verdade, na experiência de Adão. Vamos ver todos esses passos na experiência de Adão. Bom, primeiro, Deus criou Adão antes de Eva. É o que fica evidente aqui no capítulo 2. E o versículo 15 diz, Aqui nós já temos duas coisas. Quando Deus criou Adão, ele disse assim, Adão, você pode comer todos os frutos, tá? Só não coma deste fruto aqui. Deus estava dando a Adão um padrão moral. Deus estava dando a Adão informações para que ele se tornasse maduro espiritualmente na obediência à vontade de Deus. Ou seja, Adão deveria ser obediente a Deus, não transgredindo o seu mandamento, e seria com isto maduro. Então notem que o primeiro passo na experiência de Adão, mesmo antes de ter um trabalho, mesmo antes de ter Eva, mesmo antes de ter filho, foi a primeira coisa dada a Adão, um padrão moral. Se você ainda não tem, jovem, um padrão moral, é sinal que você ainda não tem condições de ter uma família. Agora eu quero falar diretamente somente aos rapazes. Biblicamente falando, Efésios 5, Lara de Ventis, tem muitos outros lugares, O homem é apresentado como o cabeça do lar, não para ser um líder tirano, não para ser um líder opressivo, mas para amar assim como Cristo amou. Olhem aí Gênesis capítulo 5, verso 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou, a semelhança de Deus o fez. Verso 2. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Homem e mulher os criou e os abençoou e chamou o seu nome Adão no dia em que eles foram criados. Então, diante de Deus, o responsável pela família é o homem. Na verdade, a irmã White fala que, em certo sentido, o homem é o salvador do lar. Toda a família deve estar centralizada nele. Então, se você ainda não é um líder espiritual, se você não consegue nem manter a sua vida espiritual, sendo bem franco e direto, é sinal que você não vai conseguir manter a vida espiritual de uma família. É sinal que você não vai conseguir santificar uma esposa e filhos, como Efésios 5 apresenta. Então, para um homem santificar uma família, ele mesmo precisa buscar a santidade e, em certo sentido, dela participar. Porque, senão, ele não vai poder santificar a outros. Quando Deus estabeleceu a ordem hierárquica no lar, Deus não estabeleceu o homem para oprimir, mas para proteger. Não só no sentido físico, mas também no sentido espiritual. Então, se o rapaz ainda não tem condições de oferecer isto para uma família, é sinal que ele precisa avançar um pouco mais. Ah, mas eu já tenho 25 anos. Não tem problema. Alguns têm 40 e continuam sem ter condições. Fato é que a irmã White fala que um jovem com 20 anos não tem condições de decidir por um relacionamento. Não tenha pressa com a idade, porque não é a idade cronológica que habilita alguém para casar, mas sim a idade biológica, maturidade. Pois tem pessoas com 20 anos que têm mais juízo do que uma pessoa com 30 anos. Então, se você identifica em você, jovem, agora o rapaz, e você sabe que você ainda é fraco espiritualmente, fica igual aqueles pontos lá de parada cardíaca, assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, e às vezes está mais embaixo do que em cima, como você vai santificar uma casa? Como você vai ser um sacerdote dentro do lar? Não vai ter condições. Vai vir a frustração, a esposa vai sofrer as dificuldades por não poder contar com um braço firme e espiritual, como a irmã White. Ela fala que gostava de se deitar no ombro másculo do marido dela, não só no sentido físico, mas no sentido de que ele era um apoio espiritual para ela. Então, Adão, antes de ter qualquer coisa, teve um padrão moral espiritual. E se você ainda não tem um padrão moral espiritual, é sinal que é necessário esperar um pouco mais para poder não colocar tudo a perder. Mas digamos que você seja um jovem especial, já tomou sua decisão por Cristo, já tem condições de santificar uma casa, já tem condições de santificar uma família, já tem condições de ser um líder espiritual dentro de casa. Aí nós vamos para o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? E o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Adão recebeu uma identidade. O nosso trabalho, a nossa vocação, é a nossa identidade. Antes de Deus dar para Adão uma esposa, notem que ele ainda não ganhou uma esposa, Deus deu para ele uma identidade. Ele tinha um ofício, ele tinha um trabalho. Olha como o sábio Salomão coloca isso em Provérbios 24 e 27. Bom, 24 e 27, podem ler. Diz assim, Defina primeiro a sua situação financeira e depois constitua uma família. É muita sabedoria que existe nesse versículo. Quantos relacionamentos eu já vi não avançarem porque o rapaz se precipitou num namoro, começaram a namorar, ele não tinha condições de sustentar uma casa e tiveram que ir morar com os pais da menina ou com os pais do rapaz. E aí, agora, ele tem que se submeter àquele lar. A moça que recém se casou, com todo o desejo de ter a liderança do lar em suas mãos, tem que se submeter à liderança de outra pessoa e começam, então, as frustrações. Eu não digo que isso é errado, isso não pode acontecer. Eu só digo que se você não tem condições de manter um lar através de um trabalho, por não ter um trabalho, é porque você ainda não está pronto para o casamento. Não está pronto para o casamento. Então, o rapaz, para estar pronto para o casamento, ele precisa manter-se. Olha, eu conheci uma vez um rapaz que o pai dele ainda comprava suas próprias roupas. O pai, todo mês, dava um dinheirinho para ele e ele queria casar. Eu falei, mas, amigo X, como você vai se casar se você ainda não consegue nem comprar suas roupas? Como que você vai manter as necessidades básicas de uma esposa, que são mais do que as suas, inclusive? Ele, não, mas Deus vai prover, Deus vai prover e não sei o que é que tem. Ele casou, bom, e aí o pai do rapaz precisou de prover para ele e para a moça agora, pois ele não conseguiu prover as necessidades do lar. E por ele ter casado precocemente, ele caiu numa desinstabilidade tão grande de vida que já se casou há alguns anos e até hoje ele não consegue manter o lar. E tem sido um lar frustrado dele. Então, segundo o que é apresentado aqui no Gênesis, primeiro, decisão por Cristo, depois, um chamado para a vida. O homem tem uma identidade, ele tem um trabalho com o qual ele se sustenta, sustenta a esposa, sustenta as necessidades do lar e mantém todas as necessidades que surgirem. Não é que ele tem que ter um emprego e ganhar tantos mil reais por mês, não. Ele pode até estar desempregado, mas ele tem que ser mantenedor. É claro que o mantenedor primário é Deus, mas ele usa alguém para isso. Porque a gente sabe que não cai pão do céu. Se for o caso, vai cair, mas Deus não vai passar por auto-negligência. É a questão de um homem já ser capaz e maduro o suficiente para manter um lar. Isto é um fato. Quero voltar ao ponto 1 agora para ir falando da esposa, da moça também. Moça, se você ainda não tomou sua decisão por Cristo, é sinal que você também não deve dar um passo em direção ao relacionamento. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Por mais que exista uma responsabilidade espiritual sobre os ombros do homem, sobre a mulher repôs uma responsabilidade que a maioria não conhece, de edificar com sabedoria o lar. Então, se a moça ainda não é uma pessoa com fibra espiritual suficiente para lidar com as dificuldades da vida, é sinal que ela deve amadurecer um pouco mais. Ok, avanço. Se é para o segundo ponto, o homem tem que manter, mas se a mulher ainda não tem maturidade com as coisas básicas da vida, os cuidados básicos da casa, o cuidado para com o futuro marido, filhos, cozinha, aspectos que a gente sabe que primariamente é responsabilidade da mulher, se ela ainda não tem esse, vou usar uma palavra de roça antiga, se ela ainda não tem esse traquejo, é sinal que ela precisa ter. Por exemplo, a irmã White fala que a moça deveria saber costurar, além de cozinhar, etc. Ela fala que deveria fazer um bom pão. São vários elementos importantes para a vida doméstica que a moça precisa alcançar. É muito comum, às vezes, hoje, com o academicismo, as moças se prepararem tanto para o mercado de trabalho que quando se casam, ainda que sejam mais velhas, não sabem nem fazer comida. É uma coisa rudimentar. Dentro de um lar que quer viver o plano de Deus, onde cada um ocupa a sua função, onde a mãe cuida da casa, dos filhos, dos interesses ali, onde o marido cuida dos interesses que são a responsabilidade dele, onde ambos cuidam de interesses conjugados, tudo isto é importante ser levado em consideração. A moça precisa ser habilidosa nas atividades da vida, como solucionar problemas. O marido chega com um problema e, ao invés de ele ter uma palavra de orientação, conforto, a moça fala alguma coisa que deixa ele com mais raiva ainda e ele tem vontade de sair correndo pelo mato, por falta de maturidade, enfim. Se a moça ainda não tem o traquejo necessário que uma mulher tenha para lidar com as coisas da vida, é sinal que ela deve esperar um pouquinho mais, tá? Então, voltemos aqui para a experiência de Adão. Então, primeiro, Adão teve um padrão moral, maturidade espiritual. Segundo, ele teve uma identidade, um trabalho. Se o homem não tem trabalho, é sinal que ele deve esperar. Agora, uma vez que Adão tem um padrão moral, uma vez que Adão tem um trabalho, entra o terceiro ponto. Qual? Ele pode ter uma companheira. Adão, então, agora está pronto para o casamento. Mas, veja bem, eu quero ressaltar algo aqui muito importante. Deus não exige isso para a nossa infelicidade. Na verdade, todas essas habilidades, todas essas aptidões que devem ser desenvolvidas antes do casamento, é para a própria felicidade do casal. É para a própria harmonia do lar. Você já parou para pensar, moça, se o rapaz chega em casa e vai comer o pão, aquele pão que vai ter que cortar quase com o machado de tão mal feito? Você vai ficar frustrada, ele vai ficar frustrado, mas se você faz aquele pão, como a irmã White descreve, vai ser tanta satisfação, tanta felicidade, e isso vai redundar em paz e harmonia para o casal. Então, toda essa bagagem que o jovem e a moça precisam adquirir no seu período de solteiro para ser aplicado e desfrutado no casamento, simplesmente é para a própria felicidade do casal. E Adão agora está pronto para dar o terceiro passo, que seria um relacionamento. Agora Adão está pronto para fazer o quê? Para ir em busca, visitar as igrejas, ir a convocações e congressos e começar a correr atrás, certo? Bom, se formos seguir os passos apresentados no primeiro relacionamento, não é assim que funciona. Aqui diz que Deus que identificou que Adão precisava de alguém. Adão, na verdade, estava muito feliz solteiro, muito feliz, ele estava completo. Então veja bem, um dos primeiros sintomas de que uma pessoa está pronta para o relacionamento é ela estar bem na condição que ela se encontra. Olha, eu quero falar algo para você memorizar. Se você é infeliz, solteiro, por não ter alguém, não é o casamento que vai te trazer felicidade. Porque o casamento também tem suas dificuldades. Então quando aplicamos toda a nossa expectativa para uma vida conjugal e vamos descobrir que vamos enfrentar problemas nesta vida, vem a frustração. Então, na verdade, uma pessoa precisa buscar em Deus felicidade e sentir-se completo e completa estando solteiros. Aí a evidência é que ela está tão cheia que ela pode transbordar para outra pessoa e fazer outra pessoa feliz também. Então Adão estava feliz solteiro, ele estava colocando nome nos animais, naquela alegria toda. E Deus pensou, como eu vou fazer para Adão perceber que ele precisa de alguém? Porque ele está tão feliz sozinho que para ele nada falta. E aí Deus enxergou a necessidade, o verso 18 do capítulo 2, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só, vou fazer alguém para que possa ajudá-lo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, isto foi. E Adão pôs o nome no gado, nas aves dos céus e todo animal do campo, mas para o homem não se achou uma ajudadora idônea. Então é interessante que Deus fez com que Adão identificasse que ele tinha uma necessidade, mas ele já tinha necessidade. O problema é que ele estava tão satisfeito no desenvolvimento da sua atividade que ele não percebeu a necessidade. Então Deus fez como um estralo na mente de Adão para ele perceber, opa, eu tenho uma necessidade. Por que eu disse lá atrás que o jovem precisa ter chamado antes de casar? Adão teve necessidade quando? enquanto ele pensava o que iria fazer ou enquanto ele estava desempenhando o seu chamado? É enquanto ele desempenhava o seu chamado. Foi na execução das atividades de Adão que Deus mostrou para ele que ele tinha uma necessidade. Não foi enquanto ele pensava, eu acho que eu quero ser médico, eu acho que eu quero ser pedreiro, eu quero ser motorista, eu quero ser agricultor, eu quero ser pastor. não, não foi nesse momento que Adão identificou a sua necessidade, ele identificou a sua necessidade quando já atuava no seu chamado. E por que tem que ser assim? Porque você já imaginou que o seu sonho seja ter um restaurante, um rapaz, eu quero ter um lindo restaurante vegetariano. E aí, isso fica na sua mente e Deus envia uma esposa para você que o sonho dela é ser uma pregadora itinerante lá na África. Veja, chamados diferentes, embora sejam bons. Então, se você arruma uma pessoa antes de estar desempenhando o seu chamado, qual garantia você vai ter que aquela pessoa vai se harmonizar ao seu chamado? Veja bem, quando Deus faz um chamado, o chamado é feito ao homem. A mulher é apoiadora do chamado do homem. Ah, mas o homem não tem chamado. Isso pode acontecer? É óbvio. A mulher tem chamado, o homem apoia o chamado dela? Claro que deve apoiar. Mas os caminhos convencionais é Deus dar um chamado ao homem e então o homem busca uma esposa que possa coadunar-se com as suas qualidades e tudo mais, sua personalidade, seus talentos, ao chamado do homem. Então, se o homem tem o desejo de ter um restaurante vegetariano, que é uma coisa fixa de domingo a sexta, naturalmente ele não vai ter que procurar uma pessoa que quer ser uma pregadora itinerante. Ah, eu quero ir lá para a África, ficar dois anos lá. Não. Ele precisa orar a Deus para que o Senhor envie alguém para ser uma ajudadora. Ajudadora de quem? Do homem. Em quê? No chamado do homem. Então, Adão tinha uma atividade. Qual? Cuidar e lavrar o jardim. Eva fez o quê? Ajudou a cuidar e lavrar o jardim. Então, Adão, antes de ter a esposa, estava já desempenhando o seu papel e estava feliz. Estava feliz, tranquilo. E aí, Deus viu que era necessário ter um apoio na atividade de Adão. E aí, Deus, então, orquestra todas as coisas como vamos ver daqui a pouco. Ok? Eu quero ressaltar mais esse ponto porque ele é importante que eu estou batendo até agora. Olha, eu poderia contar para vocês várias histórias de jovens missionários maravilhosos que neutralizaram o seu chamado. Sabe por quê? Porque uniram interesses com boas pessoas mais uma pessoa que não era para ele. Veja bem, eu conheci um rapaz que o sonho dele era ser um pregador itinerante na África, de fato. ele queria viajar e pregar para cima e para baixo na África. E se casou com uma moça maravilhosa, mas que esta moça queria ter o chamado mais de estar em casa, cuidar da família, filhos, a horta, sabe? Isso que não está errado, que é maravilhoso, mas que não se harmonizava com o chamado do rapaz. E o que o rapaz teve que fazer? Porque, assim, gerou-se certo desgaste no relacionamento, ele teve que abrir mão do chamado dele e buscar um novo chamado que se harmonizasse mais com a experiência que ele estava tendo naquele momento. Ou seja, ele sacrificou o chamado dele. Mas também conheço uma moça, não, pelo menos conheci uma moça, tem tempo que eu não falo mais com essa pessoa, ela queria cantar, o sonho dela era cantar, ela cantava maravilhosamente bem. E se casou com um rapaz que queria trabalhar em clínica. e aí ele acabou se tornando obreiro de uma clínica e ela pouco cantava. Foram passando os anos, os anos, e hoje em dia nem sei se ela canta mais. E aí, às vezes, ela fala, poxa, falava, né, se o meu marido pregasse, a gente podia sair por aí, ele pregaria, eu cantaria. O que aconteceu com o chamado da moça? Se perdeu. Se perdeu o chamado da moça e com isso também um talento foi enterrado. Ela podia usá-lo, podia, claro, mas não na magnitude que talvez Deus planejara. Então, se você for unir o seu interesse com alguém, moça e rapaz, procure ver se os seus chamados vão somar e avolumar-se ou se vão se neutralizar. Olha, eu estou falando algo para vocês, eu não sei quantos vão acatar, mas talvez alguns vão chorar no futuro por não acatar isso. Veja bem, dependendo da pessoa que você une o seu interesse, moça ou rapaz, você vai enterrar o seu talento. Você vai enterrar. Se você não enterrar, você pode perder o relacionamento ou tornar a outra pessoa infeliz. Então, união em casamento é além, ah, ela é espiritual, eu sou espiritual, que lindo, vamos casar e ser felizes para sempre. Não. Não é porque uma pessoa é espiritual que vai ser a pessoa certa para mim. Não é porque é bom, tem que ser para mim. Às vezes é bom, mas é para outra pessoa. Às vezes é talentoso, mas o talento é para outro missionário. Ah, aquela moça ali é perfeita para mim. Talvez você casa com ela e acaba com a vida dela, acaba com os talentos dela. A moça pensa, nossa, que missionário. Esse é o homem da minha vida. Aí você casa com o missionário, moça, e acaba com a vida do missionário. Por quê? Porque você não vai ter o chamado dele, não vai aguentar a carga que ele leva, N coisas podem acontecer e daí a pouco ele vai fazer o quê? Sacrificar o chamado dele para poder ter harmonia no lar. Então isso é sério. Isso é muito sério. Deus não une só pessoas. Deus une propósitos. E se os propósitos não se harmonizam em todos os gêneros, especialmente em ministério, certamente desilusões vão vir. Porque daqui a pouco talvez o rapaz está indo pregar lá na África e a moça vai trabalhar no restaurante que ela tem o sonho de trabalhar. E aí temos o quê? talentos separados e não vai existir a força na relação matrimonial para os dois atuarem junto no ministério. Então não deixem a emoção levar a razão. Ah, mas a moça é muito espiritual. Que bom. Que bom. Não é o único critério que deve ser levado em consideração. Não é o único. Ah, mas ele é um homem de Deus. Ou homem de Deus que ele é. Tudo bem. Mas talvez ele é um homem de Deus não para você, para outra pessoa. Levem em consideração isso que eu estou falando. Eu já vi muitas pessoas sofrendo. Já vi casamentos se acabarem. Já vi sonhos serem enterrados vivos por se unirem pessoas espirituais mas com propósitos diferentes no ministério. Então se você quer ter um bom homem, moça, identifique o que você quer fazer para a vida e percebe. Bom, será que esse rapaz, o chamado dele, será que vai me preencher o resto da vida? Ou eu seria mais completa fazendo tal coisa? Bom, eu acho que tal coisa me completaria mais. Então avance naquilo que vai te completar mais numa obra para a vida. Porque a frustração vai vir. No começo é fácil sacrificar tudo, sabe? Ah não, mas eu não gosto de viajar, mas eu vou viajar. Eu não gosto de restaurante, mas eu trabalho em restaurante. Olha, chamado vitalício. Pense o seguinte, se o homem ama o restaurante, vai passar 100 anos e ele vai amar o restaurante. Você não. você vai enjoar. E aí, como é que vai fazer? Você vai avançar em outra coisa e ele, não? Veja, eu não falo isso para colocar medo em vocês. Eu só falo isso para que tenhamos cautela em tomar essa decisão. Vamos avaliar o que eu quero fazer para a vida. Vamos avaliar os meus talentos. Ah, eu não quero sacrificar os meus talentos. Ok, então com quem eu posso me envolver para que eles possam ser nutridos, expandidos e bem utilizados na causa. É com tal pessoa que você tem que se aproximar. O rapaz é a mesma coisa. Se a moça ainda não sabe nem o que quer fazer da vida, se ela não sabe nem a diferença da mão direita para a esquerda, como você vai saber se ela vai ser um auxílio no seu chamado? E se você descobre depois que na verdade ela quer ter um trabalho secular, normal e ter um emprego, trabalhar de segunda a sexta e ter um empregado em casa e isso e não quer viajar? Aí você vai dar estudo bíblico sozinho, vai para os congressos sozinho, vai viajar sozinho. Olha que frustrante. É um passo sério. A palavra de Deus diz que o casamento determina a nossa vida não só presente, mas futura pela eternidade. Voltemos aqui comigo. Adão, então, está pronto para o relacionamento, mas é Deus que identifica a necessidade dele enquanto ele desempenha a sua atividade. Veja bem, Adão não ficou indo atrás de mulher. Adão não ficou indo conhecer moças para todo lado, não entrou em chat de solteiros, conheça solteiros, não tem lá? Solteiros Adventistas, direto eu vejo propagandas, essas coisas aí. Eu acredito que um homem de Deus e uma mulher de Deus, eu acho que não vai se encontrar nesses meios sociais atrás de um marido ou atrás de uma mulher. Sabem onde um homem de Deus vai encontrar uma mulher de Deus e uma mulher de Deus vai encontrar um homem de Deus? Em cima dos seus joelhos. É o lugar mais seguro para se encontrar, em cima dos joelhos. Veja bem, Adão não estava envolvido na escolha. O verso 21 diz, Então o Senhor fez cair sobre Adão um pesado sono. Enquanto Deus preparava a esposa de Adão, o que Adão fazia? Dormia. Estava com os olhos bem cerrados, ó. Não era aquela dormidinha assim, olha, procura, fecha. Não, Adão estava dormindo profundamente enquanto Deus preparava alguém para ele. Ou seja, ele não estava ansioso. A ansiedade por um relacionamento é uma evidência negativa. Adão estava dormindo tranquilo enquanto Deus preparava para ele a esposa. Enquanto Adão dormia para Deus preparar uma esposa, o que Eva estava fazendo? Eva estava em busca de Adão? Não. Eva, se Adão estava dormindo, Eva é o personagem mais passivo que se tem na história do relacionamento. Porque Eva simplesmente foi apresentada ao seu marido. Aqui está o seu homem, Eva. E como foi Deus que dirigiu todas as coisas, com certeza era a melhor pessoa para Eva. Estava totalmente passiva ao mover de Deus quanto a sua experiência. Veja também que Deus não fez uma, duas ou três Evas. Olha, Adão, aqui tem um conjunto, três. Escolhe qual que você prefere mais. Não. Veja, o namoro não é processo de degustação onde eu experimento para ver qual que eu gosto mais e então escolho. Não. O namoro é um passo sério para o casamento. Então eu não namoro para saber se eu vou casar. Eu namoro porque eu vou casar. A mulher jamais deve se permitir ser como um alimento na vitrine onde as pessoas experimentam, admiram, olham, experimentam sabores para ver se agrada ou não. Sabem? Os nossos lábios precisam ser exclusivos, não populares. Já imaginou aquela moça que fala, olha, aquele rapaz ali, eu já beijei. Aquele outro ali, eu também já beijei. Aquele outro lá, eu também já beijei. Lábios populares. Ou o rapaz, eu já beijei aquela moça, aquela, aquela. Deus não gosta destas coisas. Os nossos lábios precisam ser exclusivos. Jamais, rapaz, busque uma moça que tenha lábios populares. Moça, jamais busque um homem que tenha lábios populares. Nossos lábios precisam ser exclusivos de uma só pessoa. Deus tem uma pessoa para cada um. E quando eu me envolvo com uma pessoa que não é aquela que eu vou me casar, eu estou traindo antecipando, antecipadamente a pessoa com quem eu vou me casar. Precisamos guardar as nossas emoções para a pessoa que de fato vamos unir os nossos interesses. Adão não degustou ninguém. Deus apresentou a esposa de Adão. Aqui está a sua esposa, Adão. Quando Deus dirige, nós podemos avançar porque certamente vai dar certo. Ah, então, Silberino, quando Deus dirige, nunca vou ter problema, é um mar de rosas? É claro que não. Mas pelo menos vamos ter a certeza que Deus está à frente e vamos enfrentar os desafios juntos. Quem dirigiu o primeiro casamento? Já Adão e Eva. Foi Deus, não foi? Deu certo? Deu. Existiram problemas graves? Sim. Olha o pecado. Eva caiu em transgressão, depois Adão caiu em transgressão. Deus dirigir não é uma evidência de que não vai ter problemas. Não, definitivamente não. mas é uma evidência de que com ele os problemas serão superados, assim como foi. E Adão e Eva morreram no Senhor. Então, se você quer que Deus dirija o seu relacionamento, dê exclusividade ao seu coração, dê exclusividade aos seus lábios, dê exclusividade às suas emoções. Seja homem de uma mulher só, seja mulher de um homem só, no sentido mais amplo da palavra. Ok? Avancemos. Adão, então, está pronto para o casamento. Ele já tem uma decisão por Cristo, tomou decisão por Cristo, ele tem um trabalho, um padrão moral, ele já está atuando no seu chamado, ele está feliz no seu chamado, agora, então, ele pode ter uma esposa. E Deus, então, orquestra todas as coisas para a celebração do primeiro casamento. Meus irmãos, quando nós deixamos nas mãos de Deus a eleição de alguém para nós, é muito mais seguro. Por quê? Porque, comumente, nós somos seres muito sensoriais. Olha, o que gostamos do toque, de ver, de sentir, o ser humano é muito sensorial. E, certamente, se o homem vai escolher uma mulher e consulta mais o sensorial do que a razão para escolher, ou a mulher consulta mais o sensorial do que a razão para escolher, certamente, ela corre grande risco de fazer uma escolha equivocada. as vezes escolhemos baseado na beleza. Olha que moça bonita. Os anos levam a beleza, mas nada, os anos podem levar a beleza, mas as circunstâncias podem não alterar o caráter. Se for uma pessoa de caráter, ainda que a beleza se esvaneça com o tempo, porque, muitas vezes, a beleza está na curva dos olhos de quem vê e não nas curvas olhadas, a beleza de caráter permanece. O homem é a mesma coisa. Ah, que homem bonito, alto, forte, lindo. Ele pode emagrecer, ele pode ficar feio, mas se ele for de caráter, certamente, ele vai continuar atendendo aos propósitos espirituais do lar. Como dizem os antigos, beleza não põe comida na mesa. Então, quando deixamos Deus escolher, Deus escolhe aquilo que precisamos, não aquilo que queremos. Muitas vezes, buscamos aquilo que queremos, ignoramos o que precisamos, mas Deus nos ministrará exatamente aquilo que precisamos, não o que queremos. Eu fico muito perplexo em ver como, na atualidade, as pessoas têm entrado de maneira tão imprudente em relacionamentos. E o resultado é o que se vê, uma sociedade totalmente desfuncional, cada vez mais conflitos familiares têm surgido, enfim, tanta coisa difícil. E por que isso acontece? Acontece porque muitas pessoas que talvez poderiam aconselhar ser direto e ser franco diante de relacionamentos que já estão, já está evidente que não vai dar certo, acaba estimulando, não vai dar certo, no final tudo dá certo, no final ela vai aderir isso, ou muda aquilo, ou você alcança isso, e se alcança aquilo e o resultado são lares infelizes. Então, vale muito mais a pena a pessoa sofrer hoje do que depois. Tanto que tem um texto que o irmão White fala que um casamento deve ser desfeito até o altar. Claro que ela está usando uma hipérbole ali, que deve ser desfeito até o altar, mas não dar o passo se a pessoa não estiver certa do passo a ser dado. Então, quando nós olhamos para a sociedade hoje, por que os conflitos surgem? porque o relacionamento já vem desde o início totalmente fora de eixo. O rapaz não observa características importantes a serem consideradas numa mulher. Por outro lado, a mulher não considera características importantes que são necessárias serem observadas no homem. Olha, eu falo de coração, me faltam palavras para expressar a seriedade disso. Há rapazes que visivelmente se percebem que não têm condições de administrar um galinheiro com cinco pentinhos. E a moça, mas ele é o homem dos meus sonhos, casa, e depois lá na frente vai querer não sofrer, vai querer não passar as necessidades, vai querer não ter um ouvido maduro para ouvir ou um conselho sábio para dar, mas cometeu todas as imprudências possíveis. o rapaz também vê uma menina não sabe fazer arroz, não sabe fazer feijão, não sabe fazer pão, não sabe cozinhar, não sabe fazer nada em casa, não tem habilidade nenhuma, não tem bagagem nenhuma de ser uma dona de casa, não tem não tem palavras de sabedoria para poder aconselhar o marido e aí depois ele vai reclamar lá na frente que é como se ele fosse sozinho a tocar a vida. Não! Estas decisões precisam ser tomadas antes. Toda esta cautela é necessária se ter antes. No namoro, o que a pessoa faz ou quando está conhecendo a pessoa? Abre os olhos o máximo possível. Para fazer o que depois do casamento? Quando dizer sim diante do pastor? Fechar. Para nunca mais abrir. Então, se o homem ou a mulher quer evitar sofrimentos desnecessários no casamento, é necessário empreender toda a maturidade possível antes. ler quais características a palavra de Deus diz que o homem tem que ter? Bom, a irmã White fala que são várias. Ela diz assim, que não pode ser um rapazote. Ela fala que não pode ser um homem moroso ou, vou traduzir, preguiçoso. O homem que precisa pintar a casa e aí a mulher tem que pintar porque ele não pinta. Ele não deve ser frívolo. Estou dando características soltas nos escritos. Ele deve ser laborioso, sabe? ele deve ser industrioso. Ela fala que ele deve ser conselheiro, que ele deve ser manso, que ele deve ser humilde, que ele deve portar em si os indeléveis traços do caráter de Cristo, entre muitas outras coisas. A mulher, a irmã White fala, deve ser limpa, deve ser animosa. Ela fala que a mulher deve sempre estar bem arrumada. Daí a pouco você chega em casa, toma até um susto com a mulher na cozinha de tão mal arrumada. Ela fala que a mulher precisa ter palavras de ânimo e encorajamento para o homem. Ela tem que ser boa administradora. Ela precisa conhecer aspectos relacionados à saúde. Enfim, várias características. É claro que a base de tudo isso é o cristianismo. Tudo isso são características que devem ser avaliadas acima de um aspecto físico. Entendeu? Então, se você olha para a moça e você percebe que a maioria das características que são necessárias se encontrar em uma mulher e ela não tem, é sinal que talvez tem que esperar um pouco mais ou esta não seria a pessoa para você. O mesmo vale para o homem. Então, se você deseja, se a mulher deseja ter um homem tal qual Jesus, porque Efésios 5 apresenta Jesus como marido, ele é um líder maravilhoso, um homem que ama independentemente do desempenho da mulher, procure um homem com tais características. E se o homem, por outro lado, quer ter uma mulher segundo Provérbios 31, não é fácil. Depois, olha Provérbios 31, Salomão fala muitas coisas maravilhosas e depois pergunta, essa é a mulher virtuosa, quem vai achar? É difícil achar. O seu valor excede aos dos rubis. Então, não é uma procura casual. e o homem com o seu olhar externo não vai conseguir identificar. É uma busca espiritual. É pedir para Deus gerir as coisas para que me traga a pessoa certa. E aí, mesmo que venham as lutas, elas serão superadas. Espero que vocês possam aproveitar, anotem os pontos. Eu aconselho vocês a anotarem, de fato, os quatro pontos. Decisão por Cristo, o chamado, casamento e aí filhos. Eu não vou nem entrar em filhos, porque a gente não está... Estou falando para jovens que nem se casaram ainda, então eu não vou nem entrar em questão de filhos. Mas quem sabe na próxima vez eu posso fazer um vídeo na decisão por filhos, né? Ok, mas então anota os três primeiros. O homem precisa ter tomado uma decisão por Cristo. Precisa ter uma identidade, ter um chamado, um trabalho, terceiro, e aí ele estaria pronto para o casamento. e anotem as circunstâncias todas que devem ser observadas, a vida da pessoa. Aí entram tantas coisas que estão no Espírito de Profecia, geralmente como o homem trata os pais, vai tratar a esposa, geralmente como a moça trata os pais, os familiares mais próximos ali, vai tratar também o esposo. Os conselhos estão aí. Basta estudarmos e aí vamos eliminar quase 100% ou diminuir muito a nossa possibilidade de erro na escolha de um cônjuge para a vida. Deus abençoe a todos vocês e compartilhem com seus colegas, aqueles que ainda não deram o passo e aqueles que deram o passo e têm filhos, talvez fossem bons pais assistirem para poder orientar melhor na questão do relacionamento. No futuro, nós vamos fazer um seminário sobre pre-LAC, princípios do lar cristão. Aí nós vamos retomar desde esse primeiro tema, vão ser 20 ou 30 palestras, apresentando desde o começo até o final, até a vida, até a velhice, no caso, de um casal. Vão ser 20 ou 25 palestras. Vai ser maravilhoso, princípios do lar cristão. Se Deus me der força e garganta para falar, que a minha garganta tem cada dia estado pior por causa de excessos, etc., vamos gravar esse material. No mais, um grande abraço e até o próximo encontro. Tchau,